O juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da Ajufe da 4ª Região, é o nosso convidado aqui no estúdio. Bem-vindo ao Justiça para Todos, doutor. Obrigado, agradeço o convite para participar mais uma vez do programa Justiça para Todos. Prazer é nosso. Primeiro a gente quer começar falando o que é o foro privilegiado, por que ele existe, para quem ele serve, como é que é? O foro privilegiado na verdade existe para que determinadas autoridades, em razão do cargo que ocupam, sejam julgadas por tribunais, por talvez juízes um pouco mais experientes. Mas o que se vê hoje na prática do Brasil é que foi muito alargado o foro privilegiado. Então é um tema que realmente precisa e necessita de uma discussão séria da sociedade, das instituições e o Congresso Nacional. O foro privilegiado é a Ajufe a contra, inclusive para os próprios magistrados. Isso representa o que ter esse posicionamento? Nós fizemos uma consulta entre todos os associados, quase 600 magistrados federais responderam, no sentido de que deve haver mudanças no regime de foro privilegiado que existe atualmente na Constituição. A Constituição Federal, de 1988, alargou bastante a figura do foro privilegiado. Talvez porque antes dessa data, de 1988, houvesse muita disputa entre políticos, enfim, perseguições, e se criou ou se aumentou essa figura do foro privilegiado para exatamente preservar determinadas figuras que ocupam cargos importantes de eventuais perseguições, eventuais disputas políticas que descambavam para perseguições criminais. Só que, como eu disse agora há pouco, a Constituição realmente talvez tenha elastecido demais as hipóteses de foro privilegiado. E os associados da Ajufe, nessa consulta, entenderam dessa forma e creem que a medida necessária é mudança nessa figura, nas hipóteses, inclusive pela consulta com a extinção total do foro privilegiado. Até para o presidente da República, por exemplo? Sim, para todos. O fim do foro seria apenas para casos de ações penais? É, que na verdade hoje existe uma diferenciação que precisa ser feita. Nós temos os chamados crimes de responsabilidade e os crimes comuns. Os crimes de responsabilidade, na verdade, não representam figuras penais, são infrações político-administrativas, que só quem ocupa cargos públicos acaba cometendo. Então tem uma série de previsões, legislação específica em relação a isso. E temos os crimes comuns, que são aqueles que todo e qualquer cidadão pode cometer. Então, crimes de homicídio, de tráfico de entorpecentes, enfim, esses crimes que a população tem mais contato, está mais presente no dia a dia. Então precisamos fazer essa diferenciação, porque os crimes de responsabilidade para os associados da Ajufe, a posição da Ajufe, é que deva permanecer o julgamento político junto aos tribunais, porque há necessidade de haver esse juízo, se realmente houve essa infração político-administrativa. Os crimes comuns, não. Os crimes comuns, nós entendemos que, se o cidadão comum está sujeito a responder perante um juiz de primeiro grau, aquele que ocupa o cargo público, cometer um crime, que não tem a ver com as suas funções, que qualquer cidadão pode cometer, também deve responder da mesma forma. O número inicial que a gente teve acesso, que seriam 22 mil pessoas com foro privilegiado, mas a Ajufe fez um levantamento mais recente e aponta 45 mil, mais de 45 mil. É um número exagerado ou realmente essa é a realidade? É um número exagerado. 45 mil pessoas com foro privilegiado, ainda que seja no Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, mas sem dúvida é exagerado. Nós temos foro privilegiado, desde o presidente da República, até um grande número de vereadores, passando por prefeitos, passando pelo juiz, membros do Ministério Público, secretários de Estado, governadores. Com o passar dos anos, houve um alargamento aí, desse tanto que parece que só tem crescido, né, esse número? Sem dúvida, porque se vê, quem quer se valer do foro privilegiado, vê que há vantagens em relação à impunidade. Então, quem está de má fé, quem quer se beneficiar de uma situação que deveria ser para proteger o cargo, para proteger a importância do cargo, tenta largar, tenta colocar na Constituição Estadual mais hipóteses de foro privilegiado. Então, realmente, a tendência, se não for dado um freio, é que se aumente o número de pessoas com esse foro, o que não é razoável. Comparando com outros países, como é que está a nossa situação aí? Como você falou, Lívia, antes, o Brasil já é um exagero. Então, mais de 45 mil pessoas, não se tem notícia de país com tantas pessoas com foro privilegiado. Nós temos países em que, efetivamente, nenhuma autoridade está sujeita ao foro privilegiado. Estados Unidos é um caso, a Inglaterra é outro caso. Na Alemanha, nem a primeira-ministra, Angela Merkel, tem foro privilegiado. E são países que, convenhamos, com alto índice de desenvolvimento social, político, jurídico. Por isso, por essa razão, não vejo sentido em que esse tema não seja discutido. Se for o caso, se adote uma postura igual a esse país. A Inglaterra é um caso, se adote uma postura igual a esse país.